Por favor, abra no profeta Isaías, capítulo 40, nós vamos ler a partir do versículo 28. Está escrito assim, Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansarão e se fatigarão e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Eu vou reler agora o versículo 31, preste atenção, Agora, eu quero que você já vá sentindo o sabor desta comparação, que a palavra de Deus está fazendo entre a vida daqueles que esperam no Senhor e as águias. E eu quero que você já comece a se sentir uma águia de Deus. Amém? Então, agora eu vou ler de novo o versículo 31, e eu quero que você tome posse desta palavra. Vamos lá. Mas, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem está disposto, disposta a esperar no Senhor. Levante a mão. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Passar a palavra para o teu caso especial. Amém? Vamos ver se a gente consegue. Mas, diga bem alto. Mas, eu que espero no Senhor, renovarei as minhas forças e subirei com asas como águia. Correrei e não me cansarei. Correrei e não me cansarei. Caminharei e não me fatigarei. Tomou posse? Então, agora você desocupe as duas mãos e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas, tem que ser a melhor, igreja. Estas palmas têm que passar desse teto. Tem que passar das nuvens. Você é uma águia de Deus. As tuas palmas têm que passar das nuvens e das estrelas. O teu louvor tem que subir mais. Subir mais. Abre a tua boca e dê glória a Deus enquanto você aplaude. Faça esse louvor chegar ali, diante de Deus. É para o Senhor. É o Senhor que eu estou glorificando. Isso, aplaude e glorifica mais ainda. E diga glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ó Deus que habita nas maiores alturas. Ó Deus que está sentado no lugar altíssimo. Abre o céu agora para receber o louvor da tua igreja. O louvor do teu povo. E enquanto este louvor está entrando no céu. Ó Deus, pela mesma janela que o Senhor abriu. Faz os teus anjos descerem aqui neste lugar. Trazendo as tuas bênçãos para o teu filho. Trazendo as tuas bênçãos para a tua filha. Renova as forças agora daqueles que estão cansados. Dá vigor ao que não tem nenhum vigor. Fortalece agora cada vida que está aqui presente. Unge-nos para pregar a tua palavra, ó Deus. Fala através da nossa boca. Fala através do nosso lábio. Retira todo impedimento. Tudo que se opõe a pregação da tua palavra. Sai agora. E que a tua palavra vá. E produza o resultado. Para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus. Diga amém Jesus. Graças a Deus. Poder sentar. É interessante a gente meditar um pouquinho agora. Nessa colocação. Comparação da vida humana que espera no Senhor. Comparada agora com uma águia. E é interessante notar que o próprio Deus. Se compara com a águia. Quando Deus veio libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus depois de tirar o povo daquele jugo pesado. Depois de tirá-los da servidão. Deus fez uma colocação assim para ele mesmo. Como águia. E nos comparou como filhotes de águias. Veja no livro de Êxodo. No capítulo 19 verso 4. É a primeira vez. No antigo testamento. Que Deus faz isso. Acompanhe comigo. Olha o que Deus disse. Vós tem de visto. O que fiz aos egípcios. Como vos levei sobre asas de águias. E vos trouxe a mim. Deus dizendo. Eu vos trouxe. Vos levei sobre asas de águias. E vos trouxe a mim. Quer dizer. Deus. Nos comparando. Com águia. E ele mesmo se comparando a uma águia. A águia mãe. Que conduz os filhotes. Como que é isso? No livro de Deuteronômio. No capítulo 32. Versículo 11. Pela segunda vez. Deus volta. A usar essa comparação. E eu quero que você acompanhe comigo. Deuteronômio 32. 11. Olha o que está escrito. Como a águia desperta o seu ninho. Se move sobre os seus filhos. Estende as suas asas. Toma-os. E os leva sobre as suas asas. Assim. Só o Senhor o guiou. E não havia com ele. Deus estranho. Ele. O fez cavalgar. Sobre as alturas da terra. E comer as novidades do campo. E o fez chupar mel da rocha. E azeite. Da dura. Pederneira. É muito interessante. A comparação. Que Deus volta a fazer. Então a gente aprendeu mais um pouquinho sobre a águia. Ela chega ali no ninho. Revolve os filhotes. Ela quer mudar de lugar. Mas ela não quer deixar os filhotes naquele ninho. Porque ela vai mudar de habitação. Então a águia vai e revolve os filhotes no ninho. Vai revolvendo. Revolvendo. E ela coloca os filhotes sobre as asas. E ela se lança. Tu diz penhadeiro. E você sabe que a águia. Ela consegue navegar nas alturas. Quase sem bater as asas. Porque ela aproveita a corrente dos ventos. Ninguém voa melhor do que a águia. E a águia então com seus filhotinhos apoiado nas asas. Ela conduz os filhotes. E Deus está dizendo. Foi assim que eu fiz com vocês. E é também muito interessante. Se algum filhote cair da asa da águia. Você pensa. Puxa coitadinho. Caiu. Vai morrer. Que nada. A águia dá uma virada. E vai lá. Pega o filhotinho em voo. Enquanto ele está caindo. Ela vai de novo assim. E coloca a asa debaixo dele. E conduz novamente o filhote. Não deixe o filhote morrer. Você está começando a compreender. Porque o próprio Deus se compara com a águia. Porque nós estávamos na escravidão. Nós estávamos na servidão. Ele nos tirou daquele jugo pesado. Ele revolveu a nossa vida. Ele pega você. E coloca sobre as suas asas. E ele vai conduzindo. Navegando. No meio da turbulência. No meio da tempestade. No meio da ventania. E olha. A águia tem a capacidade. De voar acima dos temporais. Enquanto todas as outras aves. No momento da tormenta. Procuram um abrigo. A águia. Ela encara a tempestade. E sobe. Acima das nuvens. Onde o sol está brilhando. E onde o tempo é bom. E se você está com Deus. E se você espera em Deus. Você está sobre as asas do Senhor. Sobre as asas do poder de Deus. É por isso que eu fico muito tranquilo. Com relação a minha vida. E com relação a tua vida também. Porque você está nas asas do Senhor. Você é um filhotinho. Eu sou um filhotinho. Você é uma filhotinha. E você está seguro. Deus está te conduzindo. Nas maiores alturas. Esperando que você cresça. Para que você passe a voar sozinho. Mas se você cair. Olha só. Se você despencar. Se você por qualquer motivo. Não mantiver a tua posição. E cair. E parece que chegou o teu fim. Não tema. Porque Deus. Das grandes alturas. Estende as suas asas de poder. E ele te recolhe. Antes do trágico acidente. E ele te conduz. Em segurança. Para as maiores alturas. Deus cuida de nós. E quando uma pessoa espera no Senhor. A palavra diz. Que a sua vida. É como a da águia. Vamos pensar um pouquinho sobre isso agora. A tua vida. Você uma águia. Por que uma águia? Porque a águia. É a mais sublime de todas as aves. A águia. É a mais poderosa. De todas as aves. A águia. Ela não fica chafurdando no lixo. Como um abutre. Um urubu. Ainda que o urubu. Seja da mesma família. Mas. Você viu. Que o urubu. Sempre é retratado. Como. Uma obra das trevas. Né. Onde tem bruxo. E feitiçaria. Aparece urubu. Não é. Então. Tem umas águias. Rastejando aí no lixo. Mas não é essa águia. Não é urubu. Deus não está falando que você é um urubu. Está dizendo que você é uma águia. Uma águia. Que consegue voar nas maiores alturas. A rainha das aves. A que paira por cima das tempestades. A que atravessa a tormenta. E outra coisa interessante nessa comparação. É que não tem ave na terra. Que viva mais do que uma águia. Você sabe quantos anos uma águia chega a viver? 70, 80 anos. O mesmo tempo de vida. De um homem. De uma mulher. E olha só. A águia além de ter a capacidade de voar. Nas maiores alturas. Acima das tormentas. Ela enxerga longe. É a ave que tem a visão mais apurada. Tem um foco perfeito. Consegue enxergar com nitidez a quilômetros de distância. Deus quando te compara com uma águia. Ele quer que você veja longe. Ele quer que você tenha uma visão de longo alcance. Deus não quer que você seja como o gado. Que não consegue ver nada. Eu estava outro dia numa estrada. E tinham várias fazendinhas no caminho. E muito pasto. E todo aquele gado branco. Bonito. Na beira do caminho. Eu fiquei admirado de ver tanto gado. Tanta vaca. Tanto boi. Mas depois de contemplar assim. Durante mais de uma hora. Aquele rebanho. E sempre pela estrada. Mudando de rebanho. E vendo outros rebanhos. Eu notei uma coisa incomum no gado. Sempre que eu olhava para uma vaca. Sempre que eu olhava para um boi. Sempre que eu olhava para todo o gado. Eu não vi uma só vaca. Eu não vi um só boi. Olhando para o céu. E contemplando a natureza. Toda vez que eu olhava para uma vaca. Para um boi. E era isso repetido. Aos milhares. O boi a vaca. Estava sempre com a cara no chão. Comendo grama. Agora se põe no lugar da vaca. Do boi. Qual é a paisagem. Que eles estão vendo. Qual é o mundo. Do boi e o mundo da vaca. Olha só. A cara sempre na grama. Comendo a grama. Vem formiga no meio. Vem bichinho no meio. Vem terra no meio. O tempo todo com a cabeça abaixada. E só enxerga aquilo. O mundo do boi. O mundo da vaca. O mundo do gado. É só aquele gramado. Aquele pasto. E qual é a vida do boi. E a vida da vaca. Pastar. Só pastar o tempo todo. E no final. O matadouro. Deus não quer que você seja como o gado. Ou como o cavalo que tem tapadeiras em volta dos olhos para não ver. Deus quer que você seja como a águia. Que enxerga longe. Foi por isso que ali no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 verso 8. Jesus disse. E ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém. Como na Judéia. E em Samaria. E até os confins da terra. Olha só. Até os confins da terra. A ordem de Jesus. Ide por todo mundo. E pregai o evangelho a toda criatura. O que a palavra e o Senhor Jesus estão nos ensinando? A enxergar longe. A ver longe como a águia. Deus não quer que você fique feito boi. Feito a vaca. Olhando para o chão. E pastando. E comendo grama. Só naquela vidinha. Sem outro horizonte. Mas por que isso acontece com o boi e com a vaca? Porque eles nunca levantam a cabeça para o céu. Eu nunca vi um boi louvando a Deus. Eu nunca vi uma vaca louvando a Deus. Eu nunca vi um gado louvando a Deus. Estão sempre de cabeça abaixada. Estão sempre pastando. Deus não está te chamando para rastejar neste mundo. Deus não te chamou para ser gado. Para ser abatido por Satanás. Mas Deus te chamou para ser águia. Para voar acima das nuvens. Acima das tormentas. Nas maiores alturas. O mais perto de Deus possível. Deus quer que você enxergue. E veja longe. É uma honra a Bíblia nos comparar com águia. Quando eu vejo ali a visão de Ezequiel. No capítulo 1, versículo 10. Ele descreve que viu quatro animais. E cada animal tinha quatro rostos. Um rosto era de leão. Outro rosto era de homem. Outro rosto era de boi. E outro rosto era de águia. Um dia nós vamos falar sobre esses quatro animais. Mas o que me chama a atenção. É que a águia está lá. Você quer conferir rapidinho? Ezequiel 1, verso 10. Vamos lá. Vamos conferir. Porque Ezequiel tem uma visão da glória de Deus. E a águia aparece aqui no meio. E a semelhança do seu rosto era como o rosto do homem. E a mão direita a todos os quatro tinha um rosto de leão. E a mão esquerda a todos os quatro tinha um rosto de boi. E também um rosto de águia. Todos os quatro. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. João tem a mesma visão da glória de Deus. E ele cita novamente estas criaturas viventes. E ele diz que o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal rosto como o de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então a águia está presente no antigo e no novo testamento. Está presente na glória de Deus. E tem esse significado especial. Muito bem. Deus parece ter um prazer na águia. Porque ele mesmo se comparou com a águia. Dizendo eu vos revolvi, eu vos levei sobre asas como que de águias. Eu vos tirei da servidão. Deus nos compara com a águia. A palavra nos compara com a águia. Então, muito bem. Vive de 70 a 80 anos como homem e como mulher. Voa nas maiores alturas. E tem uma visão ampla. Enxerga bem as coisas. Está acima dos problemas. E quando aparece a tormenta, não foge não. Enfrenta. Enfrenta e supera. Deus não quer que você seja uma pessoa derrotada. Que quando vê o problema, sai correndo. Deus quer que você seja como a águia. Pastor João Rimbio, eu estou tão cansado da vida. Estou tão cansado de lutar. Eu já não tenho mais 20 anos. Eu já não tenho mais aquele vigor que eu tinha na juventude. Eu confesso que às vezes tenho vontade de desistir, de lagar tudo. Eu estou cansado. Eu estou cansada. Ah, que bom quando eu era bem jovem. Que bom quando eu tinha bastante saúde e muita disposição. Mas a leitura que nós fizemos aqui, no profeta Isaías, capítulo 40, no versículo 28 e em diante. Está escrito primeiro que o nosso Deus não se cansa. O nosso Deus não se fatiga. E diz que este Deus que nunca se cansa, ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E chega a dizer sobre os jovens, os jovens se cansarão e se fatigarão. E os jovens certamente cairão. Por que a Bíblia diz, os jovens certamente cairão? Porque o jovem vai envelhecer. A juventude vai desaparecer. Virão as doenças. O cansaço, o estresse. Mas o corpo se abate. Certamente. É como se dissesse amém. Os jovens certamente cairão. Por que? Porque a juventude não dura para sempre. Não dura. Aquele corpo que você tinha há 20, 30 anos atrás. Tudo bem. Já foi, já era. Você não poderia manter aquela juventude. Não há esperança disso para qualquer pessoa no mundo. Mas há uma esperança para os que esperam no Senhor. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. A esperança de vigor, de força. Existe para quem espera no Senhor. Você pode ter agora uma grande vivência. E pode até estar no fim da linha. Pastor, eu estou mesmo fazendo hora extra aqui na terra. Eu estou esperando o meu dia da partida. E olha, quando eu partir, pastor, vai ser um descanso. Porque eu não aguento mais. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Porque Ele vai renovar as tuas forças. Não desista de continuar lutando. E não desista de continuar buscando a tua bênção. Mas pastor, eu não tenho mais força. A águia chega numa certa idade. Ela também não tem mais força. Porque imagine você uma ave que chega a viver 70, 80 anos. É lógico que a águia também envelhece. O ser humano quando faz 40 anos. Hoje em dia não arruma mais emprego. Porque ele já está sendo considerado velho para o mercado de trabalho. E a pessoa se sente também. Poxa, com 40 anos eu já não estou legal. Com 45, com 50, já não sou como eu era. Mas preste atenção. Olha o que acontece com a águia. Aos 40 anos. A águia está velha. O seu bico nunca parou de crescer nos 40 anos. E o bico da águia cresceu até virar ao contrário. E formar um anzol. E entrar para dentro dele mesmo. O bico de baixo faz o movimento ao contrário. Ele cresce e vai envergando e volta para o próprio bico. É como se fossem dois anzóis cruzados. Aos 40 anos a águia já não consegue pegar a presa. Ou se alimentar com o seu bico. Porque o seu bico envergou tanto que a ponta ficou arredondada. E ela já não consegue se alimentar direito aos 40 anos. As unhas da águia nunca foram cortadas. Imagine se você nunca estivesse cortando a sua unha. Ficasse até os 40 anos de idade sem cortar a unha. E até aquela unhona enorme. Imagina você nunca cortou a unha. Muito bem, a águia nunca cortou a unha. Então a unha foi crescendo, foi crescendo. E foi virando. E vamos chamar de mão, vai. As mãozinhas da águia ficaram engravinhadas. Ela já não consegue pegar a presa. Se ela vai correr atrás de um coelhinho, já não consegue pegar. Porque as unhas ficaram engravinhadas, ficaram retorcidas. Ficou grande demais. E a águia começa a ficar fraca. E as suas penas envelhecidas. O miolo da pena. Que seria o caule da pena. O centro da pena. Aquilo ficou grosso. Está pesado feito um osso. E a pena acumulou tanta sujeira em 40 anos. Que as suas asas ficaram pesadas. A águia já não consegue voar com a mesma suavidade que voava antes. Olha só. Quando a águia chega nesse ponto da vida, aos 40 anos. Ela tem duas escolhas para fazer. Ou ela morre. Espera a morte chegar. Ou ela se submete a um processo doloroso de transformação. Se for aquele tipo de águia que está conformada. Estou velha. Não espero mais nada desse mundo. A não ser a morte. Ela vai morrer. Mas se for uma águia. Dessa aqui que a Bíblia está falando. Uma águia que espera no Senhor. Ela vai querer ser transformada por Deus. Ela vai querer passar por um processo de renovação. De transformação. E olha o que a águia faz. Com muito esforço. A águia de 40 anos. Voo até um penhasco. Num lugar onde não bate vento. Num lugar onde ela vai estar razoavelmente protegida. Da tempestade e do vento. Ela arruma um esconderijo junto de um rochedo. E ela quando se ajeita ali. Ela começa a bater com o seu bico. Aquele bico velho. Retorcido. Ela começa a bater com o seu bico na rocha. E ela vai batendo na rocha. E ela fica batendo. O dia inteiro. O tempo todo. Quando ela não está dormindo. De cansaço. Ela vai e bate com o bico na rocha. E bate com o bico na rocha. E vai batendo. Vai batendo. Vai batendo. Até que. Crack. Quebra o bico. Ela arrebenta o bico. E ela vai batendo até aquele bico cair. Aí. Ela espera. Crescer um novo bico. Nasce um novo bico. Com aquele bico novo. A águia. Arranca todas as unhas velhas. Retorcidas. Ela arranca com o bico. Dói. Você já arrancou uma unha? Uma unha encravada. Imagina arrancar dez unhas encravadas. Com o bico. Ela. Sangra. Dói. Mas ela arranca. Uma por uma. Ela vai arrancando. Essa unha velha. Que não presta para nada. Joga fora. E ela espera crescer unhas novas. Afiadinhas. Cresce uma unha novinha. E o tempo está passando. Esse processo vai demorar cinco meses. Ela vai ficar nesse rochedo. Nessa rocha cinco meses. Aí quando cresce. A nova unha. Que ela vê que está de bico novo. Que está de unha nova. Ela olha para as penas. E fala. Essas penas estão velhas demais. Muito pesadas. Ela começa. A usar as unhas novas. E o próprio bico. E vai arrancando. Todas as penas. Vai arrancando. Todas as penas. Até ficar. Completamente livre. Daquela velha plumagem. Ela se livra daquilo. Quem olha para a águia. Naquele momento. Pensa assim. Parece um franguinho. Está ali. Depenada. Não tem mais uma pena. Mas ela sabe o que ela fez. Doeu muito arrancar cada pena. Doeu demais. Mas ela tinha que arrancar. Aquela roupagem velha. Aquela plumagem velha. Que ao invés de ajudar. Atrapalhava. Era depois que arranca tudo. Aí ela espera. Aí ela espera. Para Deus fazer a obra. Ela sabe que Deus. Tem um processo. Para fazer na sua vida. E começam a nascer. As novas penas. Penas novas. Quando completam. Os 150 dias. Que ela está lá na rocha. Você olha novamente. Para aquela águia. Aquela águia velha. Aquela águia de 40 anos. E você é obrigado a dizer. 40. Mas com um corpinho de 20. Aí a águia vai. Novinha. 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 Bico novo. Unhas novas. Penas. Plumagem. Tudo novo. As criaturas lá da terra. Que zombavam dela. Essa águia está acabada. Está liquidada. Dessa não tem mais. É. O que oferecer de perigo. Para a gente. Essas criaturas. São surpreendidas. Pela nova águia. Que sai da rocha. Escute bem. Esta comparação. A Bíblia está te comparando. Com essa águia. Ô águia velha. Escuta. Se abrigue na rocha. Que é Jesus Cristo. Se livre da tua plumagem velha. Dessa roupa velha do pecado. Tire tudo. Que está atrapalhando a tua vida. E que você vê. Que não está direito. Se desnude diante do Senhor. E ali diante da rocha. Espere a obra. Que Deus tem para fazer na tua vida. Porque aqueles que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não fatigarão. Mas tem que esperar no Senhor. Não pode desistir. Deus tem um processo na tua vida. Deus tem uma coisa que Ele quer fazer com você. Mas não dá para fazer com esse corpo velho que você tem. Ah pastor. O que eu vou fazer se eu só tenho esse? Esse é o corpo do pecado. Mas o corpo do pecado tem que ser desfeito. E esse processo de transformação. De renovação da tua vida. Já está garantido. Veja lá na carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 6. No versículo 6. Olha o que está escrito. Sabendo isto. Oh glória. Eu fico tão feliz com a palavra. Eu li Romanos 6 verso 6. Começa assim. Sabendo isto. Quando nós fizemos a leitura em Isaías. Capítulo 40. Versículo 28. Como é que começou o versículo 28? Não sabes? Você não sabia. Mas agora sabe. Sabendo isto. Que o nosso velho homem. Foi com ele crucificado. Para que o corpo do pecado. Seja desfeito. Afim de que não sirvamos mais ao pecado. O velho homem. O que que ele tem? Um corpo pesado. Pesado com o que? Com os pecados que foi acumulando durante a vida. O velho homem. A velha mulher. E com esse corpo já todo deformado. Pelo pecado. O que que a pessoa pode vislumbrar na vida? Já não enxerga direito? Já não tem mais visão? Já pensa que Deus lhe abandonou? Já pensa que não há mais futuro nem perspectiva? Com esse corpo deformado. Os dentes já estão caindo da boca. A pessoa já está cheia de doenças. Com esse corpo deformado pelo tempo. O que que a pessoa espera da vida? Não espera mais nada. A não ser a morte. Mas você tem duas escolhas na tua frente agora. Uma delas. Realmente é esperar a morte. É morrer e ser sepultado, ser sepultada. Mas a segunda escolha é aquela que o Senhor Jesus está te oferecendo agora. É transformar o teu velho corpo num novo corpo. Fazer de você uma nova pessoa. Uma mente nova. Uma transformação tão grande na tua vida que você mesmo não vai se reconhecer. Você vai se olhar e vai se ver outra pessoa. Mas o processo é doloroso. O que que a águia teve que fazer? Quebrar o bico velho. Teve que bater até cair. Bater, bater, bater até cair dia após dia. O teu bico tem que ser trocado. Sabia disso? Essa boca está falando muito palavrão. Muita besteira. Contando muita piada suja. Esse bico velho que você tem. Conta muita mentira. Conta muita história. Vai ter que trocar de bico. Vai ter que trocar de boca. É doloroso. Dia após dia a águia ficou ali batendo o seu bico na rocha. Até sair aquele bico velho e vira um bico novo. Se você é aquele tipo de pessoa que fala dez palavras e nove são palavrões. Se você não consegue controlar a tua boca. Você tem que trocar de bico. Se você no teu bico está colocando cigarro, maconha. Se você no teu bico está colocando bebida forte. Se o teu bico está estragado. Não presta para mais nada. Você reconhece isso. Então coloca o teu bico na rocha que é Jesus Cristo. Ele vai transformar a tua boca. Ele vai produzir um processo de renovação e santificação em você. Que o teu palavreado vai mudar. A tua maneira de conversar vai mudar. A tua boca vai ser de uma tal maneira santificada. Que você não vai conseguir falar palavrão nem que queira. Podem te tirar do sério. Podem te infernizar. Mas você não vai falar nenhum palavrão. Porque a tua boca foi transformada pelo Senhor Jesus. Através do Espírito Santo de Deus. Deus vai dar para você uma nova boca. Um novo bico. As mãos que já estão engravinhadas. Você já percebeu que quando uma pessoa está possessa de demônios. A mão dela retorce e fica engravinhada. Sabe qual é a posição mais comum em terreiro de macumba? É a pessoa possuída pelo espírito mal. Com as mãos assim para trás. E engravinhadas desse jeito. Porque o diabo vai inutilizando os membros da pessoa. Os membros ficam de uma tal maneira dominados por Satanás. Que a pessoa. Além de ter feito só coisas erradas. Usando as mãos. Ela já não consegue viver com as mãos. Já não consegue trabalhar. Já não consegue produzir. Deus tem um processo para fazer na tua vida. Mas quando chega nesse momento aqui. Que você está dominado por Satanás. Esse processo tem que ser feito por outra pessoa. Porque o homem sozinho. A mulher sozinha. Não consegue se libertar de Satanás. Ela vai continuar com as mãos atrofiadas. Os pés atrofiados. Sempre caminhando para o bar. Os pés sempre caminhando pelos maus caminhos. Ela nunca vai se desviar do caminho mau. Ela vai estar sempre ali nas veredas da impiedade. Vai sempre se assentar na roda dos escarnecedores. Porque ela não consegue se libertar sozinha. Quem desfaz o nosso corpo do pecado. É Jesus Cristo. E o processo para ele fazer isso. Foi muito doloroso. Olha só. A cabeça de Jesus. Foi totalmente ferida pela coroa de espinha. O rosto de Jesus. Incluindo o nariz e a boca. Foram violentamente espancados pelos punhos. Dos soldados romanos. Que lhe deram várias punhadas. Que lhe socavam por todos os lados. O corpo de Jesus foi amarrado num tronco. E ele foi açoitado. Na parte de trás. Inteira. A ponto de verter sangue. De retalhar as suas partes. E depois que ele já havia apanhado bem. O viraram de frente. E sem piedade do pescoço para baixo. Ele foi retalhado pelos açoites. O que que estava acontecendo com Jesus nesta hora? O corpo do pecado estava sendo desfeito. O seu corpo estava sendo desfeito. Aí ele foi levado. Para o monte Calvário. E mesmo ele não tendo nenhum pecado. Ele estava ali para ser martirizado. Para que o corpo do pecado fosse desfeito. E ele começou a receber ali. No momento que ele abriu as mãos sobre a cruz. E os pregos foram traspassados pelos punhos e pelos tornozelos. Naquela hora. Naquela hora. Todo o nosso pecado. O pecado do nosso corpo. Do nosso velho homem. Da nossa velha mulher. Estavam sendo transferidos para Jesus. E o seu corpo foi desfeito totalmente no momento em que ele foi pendurado no madeiro. E o seu sangue verteu até a última gota. Não ficou nada. Todo o seu sangue foi drenado. Retirado. Empoçado. Escorreu até o chão. O corpo do pecado sendo desfeito. Jesus recebendo ali todos os nossos pecados. Foi muito doloroso. E foi numa rocha. Na rocha caveira. Que a águia mãe se colocou ali. Para aquele processo de transformação. E quem olhava para Jesus naquele estado na cruz. Dizia. Está acabado. O sonho acabou. A história acabou. Nos livramos de Jesus. Ninguém dava mais nada por ele. Aquele processo foi muito doloroso. E o seu corpo. Totalmente drenado. Ressecado. Foi colocado dentro de uma sepultura. Novamente na rocha. Uma sepultura. Cavada na rocha. A águia mãe. Colocada ali agora. Quem olhava para aquele cadáver. Pálido. Sem nenhuma gota de sangue. Para aquele corpo magro. Surrado. Torturado. Deformado. Diziam. Está acabado. Esse. Esse não aparece nunca mais. Esse agora vai apodrecer. E todo o inferno. E todo o mundo comemorava isso. Os romanos comemoravam. O inferno comemorava. Os religiosos comemoravam. Mas no fim daquele processo doloroso. O Senhor Jesus desfez completamente o corpo do pecado. E saiu de dentro da sepultura. Com um corpo glorificado. Com um corpo transformado. Um corpo revestido de todo o poder no céu e na terra. Ele pode proporcionar ao teu corpo. Esse processo de transformação. Fazendo esse processo ser. O menos doloroso possível para você. Ainda que vá doer um pouquinho. Um pouquinho só. Mas. É tão insignificante. Comparado com aquilo que Jesus padeceu por você. Para desfazer o teu corpo do pecado. E fazer de você uma nova criatura. Que. Chega a ser piada. Você se preocupar com isso. Mas eu vou citar. A parte mais dolorosa. Da tua transformação agora. Sabe qual vai ser? Ter que. Chegar para a tua parentela. E dizer. Agora eu sou crente. Como você não é mais cardecista. Não é mais espírita. O teu avô era. O teu pai era. A tua mãe é. Toda a tua família é. Essa parte vai doer um pouquinho. Mas tem que doer também um pouco. É ou não é? Mãe. Não sou mais católico. O que meu filho? O que minha filha? Não. Não sou. Agora eu sou outra pessoa. Mas como outra pessoa. Se eu estou olhando para você. E vendo a mesma criatura. Ah. Você só está vendo o exterior. Mas por dentro. Eu nasci de novo. Gerado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Jesus. Eu recebi Jesus. Como meu único salvador. Você vai saber que é outra pessoa. Você vai saber que é outra pessoa. Hoje. A tua parentela vai perceber isso com o tempo. Poxa. Não fuma mais. Não bebe mais. Não fala mais palavrão. Não faz mais coisa errada. Se tornou uma pessoa tão gentil. Tão educada. Tão boazinha. O que aconteceu? Eles vão ver depois. E o diabo. Que pensa que você está acabado. Pensa que você está destruída. O diabo que zomba da tua vida. O diabo que diz. Essa pessoa. Eu já acabei com ela. Esse demônio vai ter uma surpresa. Quando ele ver você aparecendo. Revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus. E sendo uma nova criatura. O diabo vai se assustar. Quando ele ver você voando nas maiores alturas. O diabo vai ver que você. É uma águia de Deus. Deus quer te transformar agora. Em outra pessoa. Você só tem duas alternativas. Uma delas. Já está decidida. Você vai morrer. E vai para o inferno. E a outra delas. A que Deus quer fazer com você. É te tomar nas suas asas. Te conduzir até a rocha. E fazer esse processo. De transformação na tua vida. Em pouco tempo. Todo mundo vai ver que você é outra pessoa. E o que é melhor. Você vai ser levado. A uma altura tão grande. Porque a comparação é com a águia. Mas a altura que Deus quer te conduzir. É naquele lugar altíssimo. Onde ele habita. Um lugar que somente uma pessoa transformada por Jesus Cristo. Poderá chegar. Mas a escolha é sua. Se você esperar no Senhor. Pode ter certeza. Jesus Cristo está voltando. Ele está vindo sobre as nuvens do céu. Com poder e grande glória. Ele vai vir para buscar a sua igreja. E para ele isso é fácil. Para quem tirou. Seiscentos mil homens. Fora mulheres e crianças. Do Egito. E diz. Eu vos tirei. E vos trouxe para mim. Como asas de águia. E colocou na terra prometida. Para Jesus vai ser uma moleza. Pegar você. Onde estiver. Aqui neste mundo. Te transformar no abrir e piscar de olhos. E te conduzir para a nova Jerusalém Celestial. Onde habita a glória de Deus. Onde ninguém pode entrar. Se não for lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele pode fazer essa transformação agora na tua vida. Você vem para Jesus. E ele inicia o processo. Ele vai trabalhar em você. Ele vai tirar os teus vícios. Ele vai mudar a tua maneira de pensar. Você não vai virar fanático não. Não precisa ter medo. Na paz e vida não tem fanatismo nenhum. Você não vai ficar maluco nem maluca. Você não vai perder o juízo. Ninguém vai fazer lavagem cerebral em você. A palavra que você está ouvindo. É a pura palavra de Deus. Você vai ter o seu entendimento renovado. Pela palavra de Deus. Você vai ter a sua vida transformada. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. E todo esse processo da palavra e do Espírito. Só pode ter o seu início. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Porque você vai ter que crucificar. A velha criatura com Cristo. O que é isso? Crucificar a velha criatura com Jesus. É você transferir a velha pessoa que você é. Que fuma, que bebe, que xinga, que mente, que trapaceia, que engana, que faz coisas erradas. A pessoa que você não gosta, você mesmo se examina e diz, poxa, eu não gosto de mim mesmo, sabia? A pessoa que eu sou, eu não gosto, não estou contente. Então essa pessoa que você não gosta, essa velha criatura, você tem que crucificar ali com Jesus. Tem que crer que Jesus morreu na cruz do Calvário para desfazer o corpo do pecado. É por isso que a gente tem que perguntar, quem quer entregar a vida para Jesus? A gente é obrigado a fazer essa pergunta, porque tem que haver uma manifestação da vontade. É como se a gente perguntasse, quem quer ser crucificado com Cristo? Quem quer acreditar que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados? Quando a pessoa diz, eu creio, eu recebo Jesus como meu Salvador. Quando ela faz esse gesto de fé, quando manifesta a sua vontade. Nesse momento ela é crucificada com Cristo. Todo o processo doloroso que sofreu foi Jesus. Para desfazer o teu corpo do pecado. Ele vai tirar os teus pecados. Eu te garanto uma coisa. Se você hoje receber Jesus como teu único Salvador. Se você hoje entregar tua vida para Jesus. Você vai sair desta igreja, ouça bem. Hoje mesmo você vai sair desta igreja sem nenhum pecado. Sem nenhum pecado. Sem nenhuma acusação contra a tua vida. As pessoas do mundo. Poderão até continuar te acusando. Mas você estará absolvido, absolvida pelo sangue de Jesus. O processo começa agora. E é você que vai perceber. Você quer ser o quê? Você quer ser o quê? Um cadáver daqui bem pouco tempo? E o que é pior? Atormentado no Hades? Atormentada no Hades? Ou você prefere chegar junto da rocha que é Jesus Cristo? Se esconder no Hades? E iniciar esse processo de transformação. E é um processo tão vigoroso. que você vai viver por toda a eternidade. A águia quando se renova. Quando cresce o novo bico, as novas unhas e as novas penas. Ela vive ainda mais 30, 40 anos. Mas se você passar por esse processo agora. E se tornar uma águia de Deus. Você não vai viver mais 30, 40 anos. Você nunca mais irá morrer. Nunca mais. Ninguém poderá te destruir. Você vai viver por toda a eternidade. Tudo que você precisa fazer é um gesto com a mão assim. Uma manifestação de vontade. Se colocar no rochedo. A águia quando ela vê o rochedo, o que ela faz? A velha águia. Ela fala, eu vou até lá. Mas ela é obrigada a abrir as asas. Você vai ser obrigado agora a abrir também as tuas asas. Levantar a tua mão. Dizer, eu quero. E vai ter que vir até o rochedo. E se abrigar em Jesus Cristo. E ele vai fazer esse processo maravilhoso na tua vida. A maior parte do sofrimento ele já passou. Para você vai ser simples. É só encarar. É só encarar. Quantas pessoas neste momento. Querem entregar sua vida para Jesus. Quantas pessoas neste momento. Querem se abrigar na rocha eterna que é Jesus Cristo. Quantas pessoas neste momento. Querem receber o Senhor Jesus como o único salvador. Ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alto a sua mão. O mais alto que você pode. Muito bem. Todos que ergueram as mãos. saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Em nome de Jesus. Venham para cá. Você vai sair daqui uma nova pessoa. Uma nova criatura. Te garanto isso. Jesus vai te transformar agora. Vem para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Por cada vida que está chegando. Eu quero chamar aqui na frente. Você que está. Desviado, desviada. Caiu das asas. Mas. A águia mãe nunca abandona os seus filhotes. Que bom. Nem chamei direito. Já estão vindo. Então venham todos os que estão desviados. Porque você estava caído. Você estava caída. Hoje você vai ser renovado. Renovada. Venha para cá. Você vai ser renovado. Renovada. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Coisa gloriosa. É um processo novo. Maravilhoso. Isso. Venha. Ô glória. Vamos nos alegrar. Olha quantas vidas que estão chegando. O Espírito Santo vai fazer uma grande obra hoje. Aleluia. Pastor João Ribe. Eu ainda. Não desviei não. Mas estou fraco. Estou fraca. Estou precisando de um renovo. Estou precisando de uma plumagem nova. Eu estou precisando de um bico novo. Estou precisando de mãos ungidas. Que as minhas mãos sejam ungidas. Pastor João Ribe. Eu estou. Tão fraco. Que se eu continuar assim. Eu vou. Vou cair. E eu sei que eu não posso cair. Porque Jesus é o único caminho. E eu gostaria de ir aí na frente também. Eu gostaria de me chegar na rocha agora e ficar escondidinho, escondidinho em Jesus Cristo. Eu gostaria de chegar nesta rocha eterno. Eu gostaria de chegar nesta rocha eterna e me abrigar ali. Esperar no Senhor para que Ele renove a minha força. O Espírito Santo tem um processo para fazer em cada um de vocês. Processo maravilhoso. Por isso agora, todos que estão aqui na frente, dobre os joelhos. Você que está entregando a tua vida para Jesus, recebendo Jesus como o único Salvador. Salvador, se abrigando no Senhor como a tua única rocha eterna. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Neste momento, ao ouvir a tua palavra, eu faço a melhor escolha. Eu me abrigo na rocha eterna. E me junto ao Senhor Jesus. Recebendo-a como o único e suficiente Salvador da minha vida. Pedindo ao Senhor que perdoe os meus pecados. E me transforme em uma nova criatura. Faz, meu Deus, com que os meus pecados sejam perdoados. Desfaz agora o corpo do pecado. E me dá um corpo glorioso através de Jesus Cristo. Pai Santo, Deus querido, confirmo o meu nome no livro da vida. Para que eu viva por toda a eternidade. Amém. Todos que estão de joelhos agora. Todos. Orem assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu preciso renovar as minhas forças. Eu preciso me tornar uma nova pessoa. Eu preciso de outra vestimenta. Eu preciso de outra cobertura. Eu preciso de uma transformação poderosa. Que aconteça dentro de mim. No meu coração. Na minha mente. Na minha alma. No meu espírito. Eu preciso, Senhor. Ser a primeira pessoa a sentir essa transformação. Para que depois as pessoas do mundo também vejam a minha transformação. Eu quero o renovo. Eu quero a restauração. Eu quero a transformação. Eu quero o vigor. Eu quero o poder. Ah, meu Deus. Eu espero no Senhor. Faz esta obra. Na minha vida. E me transforma. Renova as minhas forças. Para que eu suba com asas. Como águia. As maiores alturas. E chegue. Até o trono. Da tua graça. Pai Santo. Deus querido. Perdoa os meus pecados. E me renova. Pelo teu poder. Em nome de Jesus. Assim seja. Amém.